Eu vou ao vivo agora com Israel Espíndola, que tem informações pra gente a respeito do boletim epidemiológico da Covid. Israel Espíndola, a gente volta a acompanhar diariamente os casos da Covid e qual é a situação hoje do município de Três Lagoas. Mais uma vez, bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, a situação é alarmante e volta a crescer os números de casos positivos para a Covid-19. Ainda não sei se é o momento de colocar as pessoas em pânico, como foi o ano passado, mas as pessoas precisam sim ter ciência do que está acontecendo. Porque de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, 136 novos casos foram confirmados nesta segunda-feira. Lembrando que este número é elevado por conta do sábado e também do domingo. Mesmo assim, é bom as pessoas ficarem em alerta para a Covid-19 que vem crescendo aqui no município de Três Lagoas. Inclusive, se cresce o número de pessoas contaminadas com a Covid, o número de pessoas hospitalizadas também cresce. De acordo com o boletim que foi divulgado na última segunda-feira, 20 pessoas estão internadas. São elas, na enfermaria pública, duas pessoas suspeitas, um caso confirmado de Covid-19 e um caso confirmado de H3N2. Na UPA, cinco pessoas aguardam o resultado dos exames, são suspeitos, um Covid-19 e um caso de H3N2. Ontem, também, no boletim epidemiológico, apresentava uma criança aguardando o resultado dos exames, porque também é um caso suspeito. Doze casos foram registrados em Três Lagoas de H3N2. Ou seja, os números são da Secretaria Municipal. É bom as pessoas estarem aí em alerta e seguir todos os protocolos de biossegurança, inclusive este, que é de não aglomeração, tanto para festa quanto para qualquer outro tipo de espécie. Não dá para aglomerar ainda. Ana, ainda neste cenário, no último sábado, lá na central de imunização, que funciona na biblioteca, né? Quase 700 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. Então, a Secretaria Municipal tem realizado aí esse dia D, sempre aos sábados, né? Das 8 às 18 horas, com um horário bastante flexível, para que as pessoas possam ir tomar a sua vacina. Primeira, segunda, a terceira dose, e no último sábado, como nós já vimos aqui na reportagem, a vacinação das crianças com comorbidade. E por falar também em Covid-19, eu estou aqui em frente ao quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, onde voltou a funcionar o Drive-Thru, onde são realizados aí os exames, né? Para as pessoas, as testagens. Então, no sábado, foi aberto 50 vagas, só que saltou para 80 vagas do teste antígenos durante o dia. O agendamento para ser feito o teste contra a Covid-19, teste Covid-19, deve ser feito no site saúde.ms.gov.br barra teste Covid-19. Vou repetir, o agendamento deve ser feito exclusivo no site saúde.ms.gov.br barra teste Covid-19. Os exames poderão ser feitos por pessoas acima de 12 anos, sintomáticas e assintomáticas, que tiveram contato com casos confirmados de Covid ou com casos suspeitos. Ana, volto com você.